Nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos, porque é a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo, não há nada de transcendente em sermos pequenos, pois assim os outros não se sentirão inseguros ao nosso lado. Todos estamos destinados a brilhar, como as crianças, não apenas um de nós, eu, você, mas todos. E enquanto irradiarmos a nossa admirável luz interior, inconscientemente estamos a permitir aos outros fazer o mesmo. E quando nos libertamos dos nossos próprios medos, a nossa presença automaticamente libertará os medos dos outros. Então que a nossa presença liberte todo mundo. Medos. Fica aí, veio assim, veio do nada. Deixe aí, uma treminha. CT? Peraí que estou na smoke. Coças, coças aí, ó. A baranda. Tá tudo escuro. O altar. Eu não acredito nisso não. Liga. Um x1, Nimiya. Tá. Não vou soltar a música. Bele. Aí, meu Deus. Tá susto. Tá susto. Eita. Aperto dois, fio. Deu. E arma. Você tem arma, Nimiya? Como é? Aqui não vai ter, ó. Então eu posso avançar aqui, ó. Beleza. O cara entrou já. Entrou B. Nossa, Nimiya. B. Cima. Sabe o que foi geladeira? A Bia Gomes foi aí conhecer nós, né? E muita gente de Fortaleza foi aí também. A gente estava, às vezes, lá no quarto, né? A galera ligava. Ó, tem um pessoal aqui querendo ter conhecido na recepção. Você pode? Aí eu e a Yaya olhavam para o outro e falavam. Puta que pariu, né? Aí eu falava. Vamos, vamos. Aí a gente descia lá. Tirava umas fotos. Chegava lá, cara. Era incrível. A galera é gente boa demais. Dá vontade até de ficar, né? A gente ficava lá uns 20 minutos conversando, né? A Yaya não come nada, cara. Eu fico impressionado, cara. Ela pede. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero isso. Mas ela não come, cara. Ela come muito pouco. Tem que comer mais. Você é a nossa atletinha. A nossa judôquinha. Ai, meu Deus. O cheirinho dela, cara. Agora vai. Ela fica me bebedando, galera. Para depois abusar do meu corpo. Que mentira, cara. Tira isso aqui, pelo amor de Deus. Ih, ficou bom? Sua cara, né? Qual moto é você? Você que é maior de idade, faz na sua casa aí. Cozomão, né? Cara, é gostoso. Mas, Chico Mourinho, fica meio amargo. Meio amargo. Cara, às vezes eu penso, velho. Não dá. Você lembra? Você lembra como é jogar GTA? O chat, lindinho. Não dá não, velho. Nossa, velho. Não dá, velho. Nossa. Cara, ah, pô, Gal, mas quando tu vai jogar GTA de novo? Cara, se eu morrer e for pro inferno. O inferno deve ser um chat do GTA RP, cara. E você vai ficar preso lá pro resto da sua eternidade. Nossa senhora, velho. Meu Deus, BT, o que é esse cara, BT? É, ele vem pra um lado, gira pro outro, finge que vai na A. Quando tu vê, você é com a plantada pelo duto. Bora. E aqui eu também vou. Não é só ele, não. Ué. Ah, não. Desinstalar Steam, se der ruim, aí nós mamamos, cara. Não, eu tô otimista, tem que ter pensamento positivo. Bora, bora então. Desinstalar, já tá indo. Foi rápido, hein? Eita, tá demorando. Tá indo, foi rápido. Não, tá demorando, ó. Demorou, demorou. E não tem como cancelar, ó. Tá apagada. Ah, pelo amor de Deus, velho. Se eu perdi todos os meus jogos, vocês estão ferrados, velho. Fica vendo se aparece CS ali naqueles nominhos rápidos, ali, ó. BloomsTD, Boozenestour, apagou tudo, cara. Olha lá, CS, olha lá. Tá CS também. Cuphead, TheByTheLight. Apagou tudo, Fórmula 1. Apagou tudo, acabou minha live. Eu vou ter que fechar a live pra instalar o jogo pra jogar o campeonato. Mas o CS já foi. Será que tá indo mesmo? Eu acho que tá. Ou tá apagando, tá apagando, galera? Tá apagando o meu jogo? Pô, então os técnicos dessa live aqui não podem ouvir mais não. Beleza. Beleza, pode plantar, pode plantar, pode plantar. Calma, acaba de desceder, desceder. Chega dois bananas, dois bananas. Mais um, mais um banana, mais um banana, mais um banana. Peguei, gente. Peguei. Que isso? Vamos. É isso, caramba. Beleza, beleza. É isso, caramba. Bora? Vou jogar mega eles aqui agora, ó. Ó, ó, ó. Matou. Tem mais nesse. Ai, 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 ai. Três, três, três. Que esteja tudo bem. Hã? Ó o level 63, ó. E tamo junto, viu? Ué. Esse foi o bom TD de hoje. Aqui tá no centro. Você não percebeu. Aqui, a chance de tu tá comendo um dog bem aqui, sentado bem aqui, ó. Tá vendo? Você tá sentado bem aqui e passar o Homem-Aranha jogando uma teia e uma perseguição aqui é altíssima. Aqui é aquele lugar que tu viu no filme. Então, meu irmão, você vai pagar mais caro. O de oito. Tu quer pagar cinco? Tu quer pagar cinco? Paga. Pega esse táxi aqui, ó. E vai lá pra direita. O fim da ilha lá, ó. Tu vai achar três reais esse mesmo sanduíche. Até franquia. A mesma marca. Só que aqui, minha amiga, aqui você vê o Homem-Aranha. Aqui você vê o Schwarzenegger naquele herói de brinquedo. Aquela parada é aqui que acontece. Ele vestido de Iron Man. Entendeu? Então, só pra você ter a noção, pô. Chicken e Jard. O Jard deve ser algum desses acompanhamentos aí. Não tenho certeza. Oito. Bife, oito. Fala, foi o oito. Então, pra quem é vegetariano tem opção aí. É o Turbo Man, pô. E aí, o sanduíche? Tem duas tampas aí? Isso é, Daniel? Que eu saiba, não. Tá fechado, ó. Tem, tipo, não tá fechado. Então, ela não abriu, não, pô. Ó. Ah, não. Acho que ela abriu, lindinho. Porque tem menos. Você tem que arrancar esse plastiquinho, lindinho. É, só arrancar, lindinho. Mas qual que arranca isso aqui? Pega um... Eu vi aí o Slidinho, o Prandon, o Rafael Leite. Todo mundo... Sim, sim. Fala aquela escuta de sempre. Tomou, Liminha? É ruim, é ruim. Esse aqui é badara. Eu nem vi você tomar, cara. Não, esse aqui é badara. Esse aqui é badara. É ruim, é ruim, né? Nossa, esse aqui é badara. É ruim pra caramba. Cara, eu já vi gente parar de fumar, gente parar de ver pornografia, eu já vi gente parar de usar cachimbo, mas nunca vi ninguém parar de jogar tíbia, cara. Tíbia é muito viciante, velho. Não vou jogar tíbia. Gal, tudo bem? Minha esposa está com redução de jornada e salário. E reduziu em 25% a renda dela. F? Claro que não. Como ela começa a trabalhar mais tarde. Aproveitamos amanhã para dar aquela bimba. Olha aí, tá vendo? Brasileiro, né? Brasileiro é um povo feliz, velho. 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 Tchau.